Oi de São João, a fogueira é matéi, menino soltando o povo, vai soltando o foguete, tá lá, tá lá, tá bem, forró, meu sertão é desse jeito, soltando o foguete, vai no sertão do foguete, na lágrada do forró, meu sertão é desse jeito, aí ele faz a festa do jeito que ele quer, porque aqui ele manda, é o filho de Serra Talhada, é Paulinho do forró, vaqueiro da munheca pesada, é alegria, alegria, aí é voz de vaqueiro, é aboio, é toado, é forró de primeira linha. E aí, Paulinho! Aê! Aê! Aonde pariu do forró, chega desse jeito É só alegria, meu filho, é só alegria É só alegria, meu filho, é só alegria Vai compartilhando, Paulinho Aí é João Mossoró Se você quiser voltar, volte logo Se quiser recomeçar Venha logo Porque eu não vou deixar De te amar tão fácil Valeu, Paulinho Valeu, João Mossoró Valeu, Tarcísio Costa Valeu, minha galera Na chapada diamantina O clima é de alegria É Paulinho do forró Com a sua sintonia É Paulinho do forró? Também tem João Mossoró Transmitindo poesia Foi então que em lugar do amor Uma dor surgiu pra machucar O meu coração que semei O Acordo do Brasil é desse jeito É saudade, é repente, é alegria É doado, é certão na alma da gente E em lugar do amor Uma dor surgiu pra machucar